Olha, a bola é rápido, é rápido, é rápido! Aí, ó! Aê! Essa bola passou aonde, cara? Porra! Não, a gente segurou, não passou. Aê! Uh, beleza! Tira! Agora, agora, hein! Olha o ladrão, ladrão! Ladrão, ladrão! Olha o ladrão! Cadê a... Ana, essa é a tua, Ana! Ô, Ana! Essa é a tua, de esquerda aqui, ó! Vai, milita! Vai, milita! Vai, milita! Essa é a região, né? Rápido, rápido! Corre, Mayara! Corre, Mayara! É no meio, é no meio! Vai lá dentro da área, vai lá dentro da área! Aí, ó! Aí! Ô, tá aqui, pareu! Tem um banho de tartaruga! Agora! 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 É nosso! Rapidinho, rapidinho, rapidinho! Aí, Jéssica! Aí, aí, aí! Aí, 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 ó! Aê! Chutou, chutou! É nossa, é nossa! Regiane, já cai na ponta aqui, ó! Vai, Japa! Já cai na ponta! Aí, na ponta aí, ó! Aí, ó! Japa, joga na linha, Japa! Não joga em cima dela! Faz ela correr, ó! Aí, agora sim, ó! Agora acerta! É nosso! É nosso! Aí! Aê, corre! Isso, Japa! Levanta, 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 levanta! Cadê a marcação? Boa! Agora, agora, agora! Ó o toque, ó o toque! Pegou sem bola, pegou sem bola! Aí, vai, vai, tá valendo! Levanta, Mayara! Levanta, Mayara! Levanta, Mayara! Aí, Mayara! Aí, Mayara! Aí, ó! Boa, TT! Boa, TT! Mayara! Não fala com ele! Não fala com ele! Vai te tirar do jogo! É verde bola! É verde bola! É verde bola! Você vai pegar essa sobra aí! Vamos jogar! Vamos jogar! Bora! Abre, abre, Jéssica! Abre, Jéssica! É nosso! É nosso! Passou! Aí, a bola aí, ó! Ela não quer nem saber! Estão cortando mesmo! Aparece! Aparece! Aí, ó! Pum! Guardou! Ah, cacete! É nossa! No alto é nossa! Passou! 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 Obrigado.